Bem cá, existe um mês mais romântico do que o mês de junho, o mês dos namorados? E olha só que linda homenagem que a Iva Telemensagens e Floricultura preparou pra você. Gente, você vai encontrar aqui buquês assim, ó, esse aqui tá lindo, a partir de 40 reais. E olha, a partir de 15 reais você já pode emocionar alguém, tem também as telemensagens. Aliás, eles têm buquês de rosas, buquês de flores assim, em vários estilos, tem as mensagens fonadas, tem mensagens ao vivo e tem os kits assim também pra você presentear a pessoa amada. E aí você fala, Júnior, eu gostei de algumas, mas eu queria fazer do meu jeito. Posso? Pode sim, aqui você vem, escolhe as flores, as pelúcias, as almofadas, tudo do jeito que você quiser, viu? Pra mais informações, 3212-1035 ou 9215-3869. O endereço da Iva é que, gente, é super fácil, aqui na Calama, pertinho do antigo Chop do 4. Iva Telemensagens e Floricultura, lembrando, buquê de rosas a partir de 40 reais. E a partir de 15 reais você tem mensagens fonadas. Aproveita.